Salve de Deus Eu tenho muito mais sorte Eu tenho seu amor Eu tenho um coração mais forte Pra descobrir que a vida me deu um presente E toda pra sempre a gente sentir Amar é confiar A ponto de fechar os anos e ver Tudo colorido Amar é testemunha Que não importa o caminho Eu acredito em nós Eu quero ir com você Até o fim da tua vida E qualquer outra Que vier depois Longe de você Longe de você Longe de você Longe de você Eu descobri que a vida me deu um presente Quando é pra sempre a gente sentir Amar é confiar A ponto de fechar os anos e ver Tudo colorido Tudo colorido Amar é perceber Que não importa o caminho Eu acredito em nós Eu acredito em nós E quero ir com você E quero ir com você Até o fim da tua vida E qualquer outra Que vier depois Tchau 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 Tchau